Nunca confie em uma menina bonita que esconde um horrível segredo. Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro, este é o canal Interoli. Hoje minha gente vem falar aqui sobre a série de livros e a série de televisão Pretty Little Liars. Ano passado eu fiz uma super maratona com vários livros de Pretty Little Liars, eu li tipo muitos, a maioria deles. E foi com o tempo que eu fui lá comprando os outros e pedi outros pra Roco, etc. Enfim, eu já tenho resenha para quase todos os livros de Pretty Little Liars no canal. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a série de televisão, falar um pouco sobre os livros e fazer um paralelo. Fique tranquila que não vai ter spoilers nenhum. Pra começar, quantos livros tem a série Pretty Little Liars? A série é dividida em quatro arcos e cada arco tem quatro volumes. No caso, o primeiro arco é esse aqui. Maldosas, impecáveis, perfeitas, inacreditáveis. E aí tem um livro que se passa entre o primeiro arco e o segundo arco, que chama Os Segredos Mais Secretos das Pretty Little Liars. Enfim, basicamente esse primeiro arco fala sobre a primeira e, se não me engano, um pouquinho da segunda temporada também. Depois vem o segundo arco que tem mais quatro livros, que são... Perversas, destruidoras, impiedosas, perigosas. E aí encerra o segundo arco e vamos para o penúltimo arco, que são... Traiçoeiras, implacáveis, estonteantes, devastadoras. Aí nesse meio tempo, o Taos acabou lançando um livro extra que chama Os Segredos de Ali. Aí então vamos para o quarto e último arco, que são... Arrasadoras, letais. E esses outros dois livros que vocês estão vendo aqui na tela, que ainda não foram publicados no Brasil. Pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo ainda não foi publicado nenhum dos outros dois livros. E eu não sei quando eles vão ser publicados. Provavelmente, nesse ano vão publicar o resto que falta, porque é só mais dois livros, né minha gente? Tá, mas Daniel, sobre o que fala essa série de livros, essa série televisiva? Basicamente, ó, a coisa principal é o mesmo. Uma garota que se chama da Ellie acabou desaparecendo de um dia e ela foi dada como morta e nunca foram achados o corpo dela, etc. Enfim, simplesmente a Alice sumiu. E ela era BFF de quatro amigas. A Arya, a Emily, a Spencer e a Hannah. Hannah, Hannah. E todas essas meninas têm um grande passado, digamos um pouco complicado. Elas se escondem em muitos segredos, elas têm muitos segredos. E com o tempo elas acabam recebendo ameaças nos celulares dela, falando sobre os segredos. Falando, tipo, você faz isso ou eu vou contar os seus segredos pra todo mundo. E uma única pessoa que sabia desses segredos era a própria Ellie. Então, tipo, o que aconteceu? E a pessoa assina com A. Então, fica no ar quem é. Enfim, tem muita história pra contar. Basicamente, a primeira temporada, a segunda, segue mais ou menos os livros, só que tem muita diferença já. E agora a série tomou um caminho totalmente diferente. Os livros já finalizaram, tal, é outra história. Muita gente pergunta pra mim qual que é o melhor, a série ou os livros? Eu particularmente prefiro a série por N fatores, só que eu tenho muito medo que a série se perca. Porque atualmente está encerrando a sexta temporada agora, tá nos últimos episódios da sexta temporada, quando eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei, começou uma nova coisa, tal, não vou falar se não vai ser spoiler. E eu tô com medo que a série se perca, faça que nem aconteceu com Lost e muitas outras séries que se perderam no meio do caminho. Caso muita gente pergunta se tem muita enrolação nos livros, sim! Da mesma forma que na série de televisão tem, nos livros tem muita enrolação. Por isso eu recomendo vocês a não lerem um livro atrás do outro. Leia um livro quando não tem nada pra fazer, tal. E são livros curtos que dá pra você ler até mesmo em um dia. Então, fique tranquilos quanto a ler rápido ou ler devagar. Em um dia você lê um livro por dia, se puder. Eu falei, a série televisiva está encerrando a sexta temporada. E há boatos que a sétima temporada é a última. Eu lá no fundo espero que seja, porque aí encerra todo esse ciclo e aí acaba de uma vez só. Senão vai enrolar muito, muito, muito mais. E isso já dá um pouco nos nervos, porque essa série, ela te faz de trouxa. Sério, quando você acha que tá no caminho certo, quando você acha que tá tudo ok, tá se resolvendo, acontece alguma coisa e você é trouxa. Até no livro, até lendo esses livros você é trouxa. E a Roka, ela acabou enviando quase todos os livros pra mim. E recentemente eles enviaram pra mim o Letais, que é um dos melhores livros que eu li até agora. Olha, sério, esse quarto e último arco tá sendo incrível, então espero que eles lancem logo os últimos dois livros, porque é muito bom. No caso, o Letais foi o melhor livro que eu li até agora, toda a saga. Pretty Little Liars é uma das minhas séries favoritas que eu tô acompanhando. Tanto é que eu tô conversando esses dias com um amigo meu que também assiste, então a gente fica tentando descobrir quem é A. Porque minha gente é muito, muito, muito bacana. E como eu falei, agora o livro tá em outra pegada e a série tá em outra pegada, então são duas coisas totalmente diferentes. E vamos ver no que vai dar, né minha gente? E eu tenho amor muito grande pela Arya, não sei porquê, eu sei que eu simplesmente adoro ela. Ela com a Emily, são as minhas Liars favoritas e eu não sei. Comenta aqui embaixo então nos comentários qual que é a sua Liar favorita e porquê. Não se esqueça também de clicar em gostei e também comenta aqui embaixo se você gostou, se quer que eu fale mais sobre séries, etc. Beijo pra todo mundo, minha gente, e até a próxima. Fui!